Vocês sabiam que entre 25 a 13 milhões de anos atrás, os porcos eram animais estranhos e caçadores agressivos? Os entelodontes ou porcos do inferno, como são chamados, parentes distantes dos javalis e porcos, tinham uma leve elevação no início das vértebras dorsais, formando uma corcunda nas costas, e mandíbulas com dentes poderosos, que eram capazes de esmagar ossos de pequenos animais do qual caçava. Se inscreva no canal para saber mais sobre pré-história e dinossauros.